Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Azevedo e hoje falaremos sobre headset, se vale a pena importar, se não vale, como poderia fazer e tudo mais. Mas especificamente falando, a gente vai falar sobre a Sennheiser, sobre os headsets games que eles têm, né? Pra quem não sabe, a Sennheiser é uma marca quase que centenária, se eu não me engano, e é muito famosa pela qualidade de áudio, por ser uma empresa do segmento de áudio com alto padrão. Então, recentemente eu vi que alguns clientes estavam importando o Sennheiser, esses headsets, até usados pra revender no Brasil, e eu quero mostrar um pouquinho do porquê vale a pena. Se você entrar na página da Sennheiser, até no Brasil, você vê que eles trabalham com vários segmentos, né? Esportes, viagem, pra casa, pra assistência, e aqui tem até o game, né? Que é a categoria que os clientes estão importando. Então, vamos usar aqui esse que é o mais famoso que eu conheço, né? Que é o Game Zero White. Ele aqui na Amazon hoje está por 146 dólares, né? Se você entrar aqui no anúncio, tem alguns outros modelos de cores na edição, por um preço maior ou menor, mas vamos usar aqui o modelo, vamos falar padrão deles, né? Então, ele aqui novo, ele tá saindo a 146 dólares. Então, vamos supor que eu quero importar dois headsets desse, né? O que eu tenho que saber? Lembrando que aqui na Amazon também vende usado, né? Tá até aqui, ó, buy usage por 97 dólares, né? Então, quem quiser comprar usado também tem opção, né? Mas esse aqui é novo na caixa, vamos aqui embaixo conferir o peso dele, e tá aqui 1.59 pounds, né? 1.6 libras, né, pessoal? Então, sabendo que eu vou importar dois, eu sei que só de produto eu vou ter 3.2 libras, mais ou menos, né? Então, vindo aqui no site da West Closer, vindo aqui embaixo, tem a calculadora, eu vou botar em 4 libras, né? Que tem o peso da caixa também. Então, pelo EPECT, 4 libras vai dar 51 dólares eu pagando pelo boleto, pelo PayPal, 53 e 40. Então, vão aqui pra nossa tabela, e lembrando que essa tabela vai estar na descrição para você baixar. Então, aqui eu já preenchi ela toda. A primeira coisa seria o frete, então 51 vezes 4 dá 204 reais, e já vamos pular pra tributação. É muito provável do modo como você declare o seu produto, né, envie e tudo mais, que você nem seja taxado, ou se você tá enviando com mais coisa ou não, se é só o headset ou não. Mas aqui eu botei uma taxação média aqui de 250 reais, que pode ser pra mais ou pra menos. Todo mundo sabe que taxação é 50% sorte e 50% de como você declarou. Então, aqui eu só fiz uma média, mas pode ser pra mais ou nem pode ser taxado, né? Então, aqui eu botei o modelo do produto, quantidade 2, valor em dólares que eu paguei, e o peso da caixa, né? E aqui também o dólar do dia. Eu botei 4 reais, pessoal, que é a média que tá nessa variação aí pra mais ou pra menos, e dependendo de quando você tá vendo esse vídeo. Então, aqui na somatória, a tabela já me fala que vai dar 1.622, essa importação total, do produto, frete e taxação. Ou seja, é o preço final dele pra eu trazer ele aqui pro Brasil, 2 headsets. Mas será que valeu a pena? Vamos conferir isso agora. Olhando do próprio site da Sennheiser aqui, você pode conferir os preços. Mas, infelizmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eles estão em manutenção. Então, vamos usar o Mercado Livre como base. Esse mesmo modelo aqui no Mercado Livre tá girando aqui em torno de 1.149, tem até um bem mais caro aqui, 2.499. E gira em torno dessa faixa aqui de 1.149 até 1.500, 1.600, eu já vi o pessoal vendendo por aí. Então, vamos fazer o cálculo, né? Vamos pegar o preço aqui do Mercado Livre, né? 1.150. 1.150 mais 1.150 é igual a 2.300. Isso se eu comprasse dois produtos. E aqui na nossa importação também seria com dois produtos. Então, aqui seria 2.300 menos 1.622 é igual a 678. Esse seria o seu lucro ou a sua economia. E lembrando, pessoal, que aqui tá com a taxação, às vezes você pode nem ser taxado e assim o seu lucro ser ainda maior. Mas, Azevedo, você está esquecendo os 16% do Mercado Livre. E, pessoal, eu sempre vou bater nessa tecla, já falei isso em vídeo anterior, mas o pessoal ainda comenta de vez em quando, eu respondo quando eu vejo. Eu só uso o Mercado Livre como base de preço. Eu não uso o Mercado Livre como se você fosse vender. Eu já vi esse fone, eu que já trabalhei com o Mercado Game, eu vivo nesse meio game, eu sei que esse fone vende facilmente por 1.500, 1.600 reais. Eu já vi o pessoal vendendo em grupo de Facebook. Se você é um importador de tamanho médio ou iniciante, eu sempre recomendo, fuja do Mercado Livre, pois pode te trazer muito problema. Eu conheço gente que já teve problema com o Mercado Livre, já tive clientes que tiveram problema com o Mercado Livre e acabaram sofrendo por ser empreendedores de tamanho médio. Então, se vocês quiserem que eu faça até um vídeo sobre isso, contando do porquê eu não recomendo o Mercado Livre, eu posso fazer, é só deixar aqui nos comentários que posso programar de fazer esse vídeo e contar um pouco mais pra vocês por que eu penso assim e por que eu acho que você não deve mexer no Mercado Livre se você é iniciante. Mas às vezes, se eu não vender no Mercado Livre, onde que eu vendo? Você pode vender na sua própria loja, eu já fiz aqui uma série de vídeos aqui no canal de como montar sua loja, vou deixar linkado aqui no card. Recomendo você vender no Instagram ou se você conhece o nicho, o gamer, você vende até pelo Facebook, grupo de Facebook, muito fácil. Então sim, esse lucro aqui de R$678,00 facilmente pode ser um lucro de R$1.000,00, R$1.200,00, vai depender muito de você se você conhece o mercado ou não. E lembrando, esse cálculo aqui está sendo feito, pessoal, com a importação de somente dois produtos. Eu sempre falo aqui nos vídeos também, quem vai importar não vai importar somente dois produtos. Alguns clientes que estão importando esse tipo de headset, eles importam oito de uma vez, seis de uma vez, dez de uma vez. Isso quando não interam com outra caixa, com caixa de roupa, com caixa com outras partes de computador e tudo mais. Então minha dica é sempre manter a cabeça aberta sobre a importação. O que eu faço aqui no vídeo não é regra. Esse número aqui, que eu estou mostrando de lucro, é só uma expectativa. Esse número pode ser muito maior, se não o dobro. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, comente aqui embaixo, deixe alguma sugestão. E também lembrando que esse aqui só foi uma marca. Também eu posso fazer vídeo sobre as Beats, sobre outros modelos de fone ou headset, que é só vocês deixarem a marca aqui embaixo, que a gente pode se programar para fazer o vídeo também. E também, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante para a gente. Então, é isso aí, pessoal. Eu sou o Azevedo, e a gente se vê no próximo vídeo.